Shalom queridos e amados, muita alegria, muita paz, muita esperança, estou chegando até vocês trazendo a Palavra de Deus para hoje. A Palavra de Deus hoje é a oração do Shemá, especialmente a parte que diz, amados o Senhor é o teu Deus, todo o teu coração, toda a tua mente, todas as tuas forças e todas as tuas forças. Então amar a Deus implica em ter ação, então Deus pede que a gente ame a Ele com toda a nossa capacidade mental, com toda a nossa capacidade e força, com toda a emoção, com tudo que possuímos. E do momento como esse que nós estamos aqui, a chuva, o frio da chuva, enfim, todo o ambiente completamente adverso, diferente para buscar a Deus. Pela nossa caminhada, hoje nós caminhamos todo dia, torna-se uma oração com toda a força. Então Deus proporciona este momento para que a gente possa dedicar, dar oração com toda a força. Muita gente quando vem a chuva eles vão ver na igreja ou param de olhar. Na verdade, Deus está proporcionando algo para aumentar a nossa oração, para que ela se torne uma tefilá. É necessário toda a mente, toda a intenção, toda a força, todo o coração. Então quero abençoar você, convidar você para você fazer a sua oração, dessa forma. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. E agora eu vou finalizar a nossa caminhada. Aqui é a nossa caminhada de oração desde o início do ano, ao redor. Por todas as pessoas que estão no Projeto de Vida 2021. Amém? Olha lá. Que é! Tchou! 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 Tchou, 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 Tchou. Tchou! Tchou! Tchou!